Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. O que dizem as autoridades sanitárias? Com uma entrevistada na casa dela e com o entrevistador na minha casa. Uma entrevistada, para mim, hoje, muitíssimo especial. Porque eu vou conversar com a roteirista, com a documentarista Marta Moraes Nering, também doutora em cinema pela Universidade de São Paulo, formada em teoria literária, mas mais do que isto tudo, minha afilhada de Batista. Aos 14 anos, o pai e a mãe dela tiveram a coragem de entregá-la para que eu a batizasse. Eu, com 14 anos. Acho que fui um padrinho competente. E quem é a mãe de Marta Moraes Nering? Minha prima-irmã, Maria Lígia Quartim de Moraes. E quem foi o pai de Marta Nering? Norberto Nering. O ídolo da minha adolescência. A primeira morte da minha vida. Quando eu tinha já 20 anos. Norberto foi morto sob tortura no DOICOD, na Operação Bandeirantes, em São Paulo, em 1970. E a morte de Norberto é dessas mortes com as quais eu jamais me acostumarei. Eu, até hoje, diariamente penso nele. Porque, além de ter sido o meu ídolo de adolescência e de juventude, é uma figura que eu tenho como paradigma para a minha vida. Morreu muito jovem, morreu muito moço, com muita coisa para fazer. Era professor na Faculdade de Economia da USP. Tinha sido do Partido Comunista Brasileiro. E tinha ido para a ELN, de Carlos Marighella, para enfrentar a ditadura. Fez treinamento de guerrilha em Cuba. E, ao voltar ao Brasil, foi perseguido, preso e morto sob tortura. E eu queria começar essa conversa. E vamos fazer ambos aqui um esforço tremendo para conseguir tocar esta conversa. Começando pelo começo, Marta. Norberto é preso pouco antes de você fazer cinco anos. É solto para ir ao seu aniversário, volta à cadeia e depois, quando é solto, vai embora para Havana. E você e a sua mãe, em seguida, vão encontrá-lo. Que memórias você tem desta terra idade? Desses seus cinco anos de idade? Agora eu vou respirar um pouco, porque a história é emocionante. Então, quase que você vem todo... Você falou na sua apresentação que a gente faz um esforço tremendo para levar a conversa adiante. E tudo que envolve memória, de alguma forma, sobretudo memória da ditadura, envolve um esforço. Ainda que seja um esforço extremamente reparador. A gente lembra para curar. Então, vamos lá aqui, no nosso movimento de cura, relembrar algumas coisas que são, obviamente, difíceis. Porém, eu te digo, Juca, querido, eu tenho algumas memórias fotográficas. Porque quando a gente muda muito, quando tem uma infância muito movida, como foi a minha, mudar de casa, mudar de país, não sei quantas vezes, as coisas se fixam mais do que quando você passa longos períodos no mesmo lugar. E eu vejo isso hoje. Eu moro há 30 anos na minha casa e o tempo se condensou numa coisa muito curtinha. E, ao mesmo tempo, memórias de infância, de períodos de segundos, adquirem um tempo de memória muito largo. E é desse tempo de memória, de fragmentos, que se tornou, basicamente, a minha infância inteira. E são eles algumas cenas muito simples. Meu pai me mostrando uma cicatriz que ele tinha no baixo-ventre. Ele me... No dia do meu aniversário que você citou, eu lembro dele aparecendo, aquele som familiar, porque ele estava preso, era a minha festa, a família estava lá. E agora, Marta, temos uma surpresa para você. Quando eu subi, estava lá o meu pai. O meu pai estava de camisa vermelha, ou azul, não lembro, uma coisa assim, acho que de camisa vermelha. E a surpresa era ver o meu pai. E isso, claro, eu não esqueço. Tem coisas que a gente lembra, assim. Até porque depois eu o vi poucas vezes. Então, as poucas vezes que eu o vi, ficaram muito bem guardadas. E depois nós fomos encontrar meu pai em Cuba. Por um breve período. Porque nós morávamos em Havana, e ele foi fazer treinamento. Então, nós o víamos, assim, muito pouquinho. E eu tenho as cartas que ele deixou. E a memória se faz também desses trechos que a gente vai juntando. Então, na verdade, Juca, se você me pergunta o que eu lembro do meu pai, é pouquíssimo. Eu lembro aquilo que, basicamente, um livro com uma dedicatória, dois trechinhos de cartas que ele trocava com a minha mãe, esses fragmentos de imagem. e recuperar o sentido do meu pai para mim foi uma coisa para todo mundo que perdeu o pai. Uma história que ficou marcada na família é a história do seu encontro com ele no elevador do hotel em que você e a minha querida prima estavam. Contem essa história. Filhos, está quem quiser ali, porque essa história já virou... Tem uns amigos que falam que eles não entram mais no elevador impunemente. E a história, assim, a gente era clandestino em Cuba. E havia uma troca de identidades, em teoria, para preservar as pessoas que estavam ali, enfim, refugiadas, de uma certa forma. Então, os argentinos eram uruguaios, os uruguaios eram argentinos, e nós éramos portugueses. Só que, obviamente, a gente não era português, a gente era brasileiro. Então, tinha todo um sistema que não podia falar português, tinha que disfarçar. Eu tinha um outro nome, meu nome era Sofia, meu nome de guerra. E nessas, quando meu pai foi visitar onde a gente morava, no lugar onde a gente morava, nós não podíamos dizer que estávamos juntos. Ele estava ali, tudo sigiloso. A gente encontrava meu pai no quarto. Nessas, eu entrei no elevador e ele estava no elevador. Só que eu não podia dizer que ele era meu pai. Então, a gente trocou uma piscada. E isso, assim, acho que o sentimento de você ser clandestino e você viver escondido te pega muito na infância, né? Isso... Caiu, caiu. E você pensar que uma criança de seis anos teve que se submeter, de certa maneira, a um treinamento e automaticamente ser capaz de segurar a onda e não falar Oi, pai! Apenas piscar o olho, né? Dá a medida. Deixa eu contar, para quem nos vê, um outro episódio da Marta que é marcante na família. Então, ela vem com a mãe para o Brasil, vai para a escola, para a escola maternal ainda, não tinha sete anos de idade. E a professora está dizendo para as coleguinhas e coleguinhas durante o lanche em que alguém ali não comeu o lanche todo, desperdiçou. E a tia diz para os alunos, gente, vamos comer tudo. Tem tanta gente... Aquela coisa que todo mundo fala, adulto fala para a criança. Tem tanta gente passando fome e vocês desperdiçando o lanche de vocês. E ouve-se a voz desta pequena Martinha com seis anos de idade. É! Gente passando fome e no Vietnã com crianças tomando bomba na cabeça, bomba na cabeça, bomba na cabeça. Isso a tia depois contou para a diretora da escola, por coincidência, minha mãe estupefata, dizendo, meu Deus, para a Marta que ela fala essas coisas durante a aula, durante a classe. Martuxa, daí depois... Bom, vocês vão morar em Paris, depois vão para o Chile e depois enfrentam o golpe chileno, a ditadura Pinochet. Aí você já tem memórias, eu imagino, bem mais consistentes. Sim, no Chile, o que havia no Chile é um movimento popular que a gente não consegue dimensionar direito no Brasil, porque a origem do movimento, digamos, da organização esquerda no Chile, ela vem da própria origem das comunidades locais, dos nativos da terra de lá, da forma como eles se organizavam. E isso se manteve. A unidade popular tem um tipo de pensamento político horizontal que não faz parte da nossa tradição política. Então, a experiência da democracia chilena, do governo Allende, da unidade popular, do socialismo democrático de Allende, é algo que marcou todo mundo que viveu lá. e marcou tão fortemente que se existe uma imagem para mim de um povo feliz é o povo chileno durante o governo Allende. O povo cubano nos anos 70 era muito feliz também. Eu lembro, aliás, só falando de uma imagem de Cuba, Ju, talvez você não saiba, que uma das memórias de infância mais fundamentais de Cuba foi no Natal que nós passamos lá e todas as crianças da ilha ganharam três presentes. Não havia isso de você ter aquela criancinha com a boneca loira que fala e outro coitadinho recebendo um brinquedo usado na rua tendo que agradecer carrinho de plástico vagabundo. Todas as crianças da ilha ganhavam três presentes. E isso, para uma criança, parece uma bobagem, mas para uma criança isso forma um pensamento. Forma um pensamento. São questões de referência que são fundamentais. É como você cresce tendo contato, ainda que fugaz, com uma possibilidade de organização social que não seja do racismo, do machismo, da homofobia e da disparidade social. Ainda que, bom, racismo, homofobia e machismo no Chile existiam. Mas, enfim, falamos da disparidade. Eu estou um pouco militante, talvez falando um pouco inflamadamente aqui. Mas a disparidade social é algo que a gente... que é muito bom quando você consegue ver que é possível uma outra forma de se organizar. Muito bem. Olha aqui. Você tem como primeiro trabalho documental extraordinário o 15 Filhos. Eu queria... Vou chamar um depoimento da Janaína Telles, Janaína Telles, que é filha da Amelinha, Maria Amélia de Almeida Telles e de César Augusto Telles, que, junto ao irmão Edson, ainda crianças, com quatro para cinco anos, foram sequestrados pela Operação Bandeirante, a UBAN, levados à prisão junto de seus pais em dezembro de 72, onde, no período de detenção, assistiram a mãe e ao pai serem vítimas de sistemáticas violações, inclusive sessões de tortura feitas pelo major do exército, Carlos Brilhante Ustra, então comandante da UBAN e ídolo do genocida que nos infelicita em Brasília. Vamos ouvir a Janaína. Oi, Marta. Oi, Jukat Furi. Oi, equipe da TVT. É uma satisfação estar aqui falando com vocês sobre o documentário 15 Filhos, que, à época do seu lançamento, nos anos 90, foi tão importante para a consolidação da identidade desse grupo de crianças que foram vítimas da ditadura militar. Na época, ele causou um grande impacto porque pouca gente sabia que crianças tinham sido obrigadas a ver seus pais torturados, tinham nascido na prisão, enfim, foram obrigadas a ver, a crescer no exílio. Então, esse filme causou muito impacto e ganhou muita importância, teve grande importância porque, uma importância pedagógica, porque trouxe à tona os testemunhos das crianças, mostrando que o caráter criminoso da ditadura, fortalecendo essa memória social sobre o período ditatorial. Eu acho que, nesse momento, ele ganha nova relevância porque a gente assiste a um período de retorno do negacionismo histórico. temos na presidência da república um homem que nega que houve golpe de Estado, que nega que houve ditadura, que nega que houve a prática sistemática de tortura. Então, esse filme continua muito relevante, tem um papel pedagógico enorme para as novas gerações. Fala um pouquinho, Marta, de que importância você dá a esse trabalho, como é que foi aquilo? Juca, o 15 Filhos, só aqui pontuando, foi dirigido por mim e pela Maria Oliveira, filha da Eleonora Menicucci e do Ricardo Prata, ambos presos políticos também na UBAN e a Maria foi para a UBAN com um ano e meio de idade nas mesmas circunstâncias que a Janaína e o Edson. A Maria também presenciou a tortura dos pais. A Maria ficou sumida da família em algum bom tempo até dizer onde ela estava e devolvendo a pequena Maria para a avó. Depois disso, a Maria ficou, acho que um ano, um ano, dois anos sem falar. Ela imudeceu, bebê. Então, é tão importante pontuar isso, a Maria, ela é co-diretora, sem a Maria, o filme não existiria, foram duas pessoas. esse período de 60 e 70, eu acho que tem uma música que a Elis Regina canta, que é Os Nossos Filhos, que se você ouve a letra, é uma música que me toca pra cacete. Eu perdoe a cara amarrada, perdoe a falta de ar, os dias eram assim. O 15 Filhos, Juca, ele foi fundamental, primeiro, pelo momento e pelo modo como ele acabou gerando um método de trabalhar a memória. O 15 Filhos não nasceu pra ser um documentário que percorreu festivais ganhou prêmios, ainda que ele tenha seguido essa carreira muito incrível. O 15 Filhos foi pensado pra dar conta de um evento que era, de nome, A Revolução Possível, organizado na IFIX, na Unicamp, e a finalidade desse evento era pressionar o governo Fernando Henrique Cardoso, que havia prorrogado a lei que criava a Comissão Especial de Justiça, a efetivar a que essa lei passasse a existir. Por quê? Qual é a importância dessa lei no resgate da memória? Porque, veja, você mencionou o modo como meu pai foi assassinado, preso, mas ele entrou no Brasil clandestino. O corpo dele foi entregue pra família três meses depois. Ele foi enterrado num cemitério de Vila Formosa com a identidade dele clandestina. Nós sempre soubemos que meu pai havia sido assassinado, morto na tortura. Nós tínhamos vozes que nos haviam dito isso, mas nenhum era um testemunho formal. E não porque não houvessem testemunhas, mas porque os torturadores não estavam falando, não quiseram falar e talvez não tivesse sobrado um companheiro vivo capaz de relatar o assassinato dele. Na falta de uma testemunha deste porte, de alguém que estava na UBAN, na mesma sala de tortura, que viu meu pai morrer, não sei se afogado, eletrocutado ou de pancada, não dá pra saber, essa pessoa, na falta desta testemunha ocular viva, nós não conseguimos durante, até existir essa lei que criou a Comissão Especial de Justiça, minha mãe e eu não conseguimos entrar na justiça, porque o que a justiça comum nos demandava era uma prova, então prove, prove que ele foi assassinado, só que a gente não tinha como provar, porque os crimes da ditadura foram cometidos, por assim dizer, na ilegalidade, porque nunca foi autorizada a tortura no Brasil e nem a execução nem a pena de morte, a UBAN era um órgão paramilitar, a ditadura militar brasileira era uma pré-milícia, os torturadores pertencem ao Esquadrão da Morte, essa estrutura miliciana do Brasil é uma estrutura que nunca deixou de existir, ela continua, ela continua nos jaguns que mata a liderança camponesa, ela continua nos jaguns que mata a líder indígena, então essa coisa dessa violência subjacente à questão social e a quem se levanta a cabeça por cima da lama, por assim dizer, ela sempre existiu no Brasil, então os crimes da ditadura foram crimes cometidos na ilegalidade e disfarçados como um manto de legalidade, pelos médicos legistas, pelos falsos atestados de óbito, pelas falsas, digamos, todo o protocolo da burocracia policial era cumprido, meu pai, por exemplo, tinha todo um protocolo, tinha um atestado de óbito a vida inteira, quer dizer que ele tinha se enforcado com uma gravata num hotel do centro de São Paulo, era muito difícil conviver com isso, você me pergunta das minhas memórias de infância, Juca, minha memória de infância ainda é um atestado de óbito onde diz que meu pai se enforcou com uma gravata fantasia, não esqueça o texto, no hotel da Alameda Nótima, eu estive, antes de fazer o 15 Filhos, eu resgatei esses lugares, eu passeei por esses lugares do centro, e esse hotel, não por acaso, era perto do DOPS, do antigo DOPS, que virou Estação Penacoteca. Então, quando o 15 Filhos foi pensado, ele estava no âmbito deste evento de resgate da memória, e por quê? Porque eu fui encarregada de montar uma mesa para falar da questão dos filhos, é o meu lugar de fala, filha de guerrilheiro assassinado, é o lugar de fala, falar sobre os filhos, nessa questão do reconhecimento do que aconteceu durante a ditadura. Pois bem, a memória dos filhos, ela não é uma memória ativa, não é assim, como vários guerrilheiros que participaram do evento falaram, e muitos continuam falando até hoje, eu fiz, eu tomei em armas por causa disso, 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 então fomos, e tal, e tal. A memória do filho é aquilo que eu te falei, meu pai mostrou uma cicatriz, a minha avó me contou, naquele dia eu o vi, puxa, eu tinha muito medo, eu fazia xixi na cama, eu tinha pesadelo, eu vi um dia alguém morrer, eu vi uma imagem horrível, e ficou com isso, são relatos esparços, não compõem uma narrativa consciente porque os filhos não escolheram, não foi uma ação, eles lembram eventos, então esse tipo de narrativa não se dispõe a ser formulada numa mesa acadêmica, então para coletar e organizar esses depoimentos, Maria e eu pensamos num vídeo, eu convidei a Maria para fazer o vídeo comigo, falei, Maria, me ajuda, e aí a gente pensou, bom, então vamos fazer um cenário neutro, porque aí a gente começou a desenvolver um método, o método de resgate de memória, e esse método, ele é tão importante quanto 15 filhos, é por isso que eu faço questão de falar dele, a gente estabeleceu um fundo neutro, para que a cor das roupas não diferenciassem os testemunhos, a gente quis que a imagem fosse mais ou menos igual, então fundo neutro, preto e branco, sem cor, a gente usou muito... Deixa eu te interromper, para a gente fazer um intervalo e você continuar, e você continuar daí, do fundo neutro, a gente já volta. Eu converso com a diretora, com a roteirista, com a documentarista, Marta Nering, converso com a minha filhada, de batismo, que conta, contava, no final do primeiro bloco, o método que ela e a Maria, co-diretora, com ela, do documentário 15 filhos, usaram para resgatar esta memória de filhos de presos políticos que eram levados para assistir em sessões de tortura de seus pais, que eram levados ou que nasceram dentro da cadeia. Segue, Marta. Juca, a nossa ideia era compor um... unificar esses depoimentos em algo que o público ou assistir oferecesse uma condensação dessas memórias. E o processo qual foi, Juca? O processo foi um processo de cura, porque começou com aquele que se chama de anamnese, ou seja, nós revisitamos a nossa própria história, procuramos entender o que dela era específico, compusemos uma pauta para entrevistar os nossos colegas de experiência, e, a partir disso, entre iguais, numa estrutura horizontal de conversa, as pessoas chegaram e se desarmaram. Primeiro, porque elas estavam conversando com quem tinha passado por algo muito semelhante, segundo, porque a gente não sabia o que perguntar. E o 15 Filhos, nesse sentido, é uma organização de memórias. E essa organização de memórias, para nós, foi muito interessante, porque cada um de nós, do seu modo, viveu essa experiência de clandestinidade, muitas vezes, dentro do próprio Brasil, de não poder dizer quem era, não poder dizer que o pai era guerrilheiro, porque não poder dizer nada, não poder contar. Eu, durante a ditadura, dizia que meu pai tinha morrido num acidente de carro, que o exílio tinha sido meus pais, eram diplomatas. Eu tive que inventar uma história, eu menti o tempo todo. A gente gerou, nós nos entendemos como uma identidade. E esse método é o método que vale. Inclusive, eu fui falar desse método depois na Alemanha, enfim, é o método que, teve um festival que me convidaram para falar sobre isso, Júlio, porque esse é um método muito interessante como possibilidade de cura, porque ele é uma espécie de roda de conversa organizada. E quando você pensa, hoje assim, por exemplo, na pandemia, milhões de brasileiros de luto, como é que vai processar esse luto? Como é que vai condensar essa experiência? Como é que as pessoas vão passar por isso? E a gente entendeu que havia um processo curativo porque nós que fizemos parte do 15 filhos, do filme, depusemos ali, porque Maria e eu também depusemos no filme, assim como outras pessoas que assistiram o filme e tiveram, e haviam passado por uma experiência semelhante, porque a gente fez um filme sem dinheiro, sem verba, veio conversar quem estava em São Paulo e podia se encaixar no horário, mas tem filme no Brasil inteiro. Nós nos sentimos muito aliviados, para a gente foi um motivo de alegria poder botar aquilo para fora. E a plateia chorando, entendeu? A plateia chorando, sobre a gente ali rindo, porque para nós foi um alívio, por isso que é curativo. O que eu ouvi é o seguinte, que existia um governo de tutorial, entendeu? E que entraram na casa as pessoas e matavam, entendeu? Era muito simples uma raciocínio, entendeu? Era olhar e falar, não, os caras vão vir aqui se eu contar essa história ou ficarem sabendo, sei lá, ou qualquer coisa, podem vir aqui e acabar com a minha família, entendeu? Já acabaram com a metade, acabam com a outra metade. De repente, eu perdi um pouco da inocência, aos sete anos, é muito cedo isso. E aí eu só vi esse rapaz que eu jamais vou me esquecer do rosto, eu sou muito boa fisionomista, muito boa mesmo, tenho uma memória incrível. Ele chegou perto do meu pai, pôs a arma na cabeça e atirou. Tortura é uma coisa que você, ela é muito sacana porque você leva para o resto da vida. Sempre ela teve a grande preocupação de onde eu estava, mas que eu não sumi de vez, porque ela disse que ela sofreu ameaças de que me torturassem para que ela falasse alguma coisa. A gente conseguiu manter o núcleo lá, nunca nos separamos, a gente dormia, minha irmãzinha dormia no berçário e a gente dormia embaixo da cama dela. Sempre tive essa visão de que não é justo, não dá para aceitar essa, quer dizer, ai, difícil. Eu fui atrás das pessoas que militaram com ele e eu tentei realmente reconstituir um pai. assim, agora, isso não resolve. Agora, Marta, além disto, você fez um outro documentário que ainda está infelizmente inédito. Em 2009, eu leio aqui, A Batalha do Cerrado, onde se revisita a trajetória política do líder camponês Manuel da Conceição, símbolo de resistência ditadura militar e da luta pela terra e pelos direitos. Manuel faleceu em 18 de agosto, último, aos 86 anos, em Imperatriz, no Maranhão, terra de José Sarney, onde ele viveu os últimos anos ao lado da família, numa casa de portas abertas aos movimentos sociais. Julvânia Ferreira da Silva, militante do MST, vizinha de Manuel, por anos a fio, introduz o tema. Sou Julvânia Ferreira da Silva, militante do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Estou falando de Imperatriz Maranhão, onde convivi com Manuel da Conceição desde 1992. Manuel é um grande exemplo de militante. lutou contra a ditadura militar, foi perseguido, preso, torturado e teve sua perna amputada. Foi expulso do Brasil e retornou com a lei da anistia internacional em meados dos anos 80. Manuel Conceição foi um semeador de ideias, de sonhos, de projetos, de luta, de resistência e esperança. Manuel deixa um grande legado para todos os militantes da classe trabalhadora e, em particular, aos camponeses e camponesas. Manuel foi um grande educador popular. Contribuiu com a fundação da Central Única dos Trabalhadores, com o Partido dos Trabalhadores e com os movimentos sociais, dentre eles, o MST. Manuel foi fundador do Centro, o Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural, que tinha como principal objetivo promover a formação política, técnica e cultural dos camponeses e camponesas. Manuel é um grande defensor da terra, da reforma agrária, da vida, da agroecologia, da biodiversidade. Manuel é um grande defensor do meio ambiente e das lutas das comunidades tradicionais. Manuel deixa um grande legado como um semeador de luta, de sonhos e de resistência. Esse grande educador popular que, para todos nós, do campo e da cidade, deixou a semente da esperança que germina em todos os cantos desse nosso país. Manuel é símbolo de resistência. Quando ele dizia minha perna, minha classe, estava presente, o seu pertencimento de classe. Manuel era de uma persistência ideológica inabalável. E deixa para todos nós o exemplo e como ser um militante, não só da reforma agrária, mas o militante das transformações sociais. Manuel permanece presente na nossa luta e na nossa vida militante. A TVT tem que ter esforços para conseguir botar no ar esse documentário inédito sobre a vida desse grande brasileiro. documentário que Marta Nery tratou de fazer e percorreu, se não estou enganado, coisa de 8 mil quilômetros com ele por aí. Conte para a gente um pouco sobre o que foi esse documentário, o que foi esse esforço, o que te motivou a ir atrás de Manuel da Conceição, você tão urbana atrás de um líder camponês. Querido, a história do Manuel da Conceição comigo começa com a minha mãe também, porque a minha mãe entrevistou o Manuel para o jornal Em Tempo, quando ele ainda era exilado na Suíça. Teve uma grande matéria sobre o Manuel da Conceição. E eu acho que eu fiquei com isso na cabeça de alguma forma. E o que aconteceu? Quando a gente começou a rever a questão dos familiares mortos e desaparecidos, foram surgindo essas histórias, porque eu ajudei a preparar, a editar os livros, a preparar os textos e tal. E nisso o Manuel, eu voltei a lembrar do Manuel. E eu achei a história dele fabulosa, porque o Manuel ele continuou, quando ele voltou para o Brasil, ele foi para o interior do Maranhão. Eu fiquei muito curioso, de entender o que tinha acontecido, quem era o Manuel da Conceição, porque ele era, dessa geração, um líder camponês ainda vivo, atuante. Então, era um cara para ser entrevistado. Consegui conversar com ele em São Paulo e até gravamos a conversa com ele. E nessa conversa o Manuel falou o seguinte, olha, da minha trajetória política, ok, legal, pode falar. Mas o que mais interessa agora é o que eu estou fazendo neste presente, que é na batalha para salvar o bioma cerrado, pela reforma agrária, pela agricultura sustentável, acho que não tem usado essa palavra, mas, enfim, aquilo que a gente entende como permacultura, agrofloresta, etc., pela reforma agrária. E aí, a gente entendeu que isso era um disparador, ou seja, não vamos fazer um documentário histórico, vamos documentar o que o cara está fazendo agora, porque ele é um senhor que perdeu a perna e que um grau de vigor físico ali para empreender uma jornada dessas, assim, ele estava mil, ele era o que menos se cansava. E nisso, realmente, a gente conseguiu, enfim, mobilizar recurso e fomos lá para o Maranhão filmar dez dias. A gente filmou dez dias percorrendo Buriticupu, Amarante, Carolina, Imperatriz. Fizemos um trajeto maluco, Juca, eu não seria capaz, assim, eu até reeditei o plano de filmagem para tentar lembrar em todos os lugares que a gente passou, mas eu não vou, eu vou correr risco de esquecer algum nome. Mas o mais bonito disso foi entender como é que, como a liderança funciona, sabe, Juca? Como é esse trabalho de formiga, literalmente. E como isso é uma coisa de conversa, é pessoal, não é rede social. não é propaganda de TV, é pessoal, é olho no olho, é conversa. E esse olho no olho, essa conversa, é o que me fez voltar a me apaixonar pelo que é a militância, entender o que é o sentido de você estar perto das pessoas, porque se a gente não está perto, não vale a pena. Não é um discurso que vem de longe, isso eu aprendi com o Manuel, e que a Giovanna muito bem apontou, a Giovanna muito bem apontou nesse resumo que ela fez da importância do Manuel. da trajetória dele. O Mar, o que que até agora esse documentário não viu a luz? Juca, por uma questão técnica, como a Giovanna bem observou, Manuel não tem uma perna. O lema dele é a minha perna, a minha classe. Por quê? Em que circunstância que ele perdeu a perna? Ele foi, ele estava numa reunião do Sindicato Rural, já era a ditadura militar. O sindicato foi, houve uma tocaia, por assim dizer, das forças da ordem, ali da região. Ele foi fuzilado, alvejado, levou um tiro na perna e foi preso com um tiro na perna. A perna infeccionou, tiveram que amputar, deu gangrena. Então, ele perdeu a perna dele numa circunstância de luta. De luta. E aí, nesta época, quem era o governador do Maranhão era José Sarney, que tem, inclusive, um filme magnífico do Glober Rocha chamado Maranhão 66. Imperdível. Assista. Sim. E nisso, claro que, eu não tenho como fazer um documentário sobre o Maranhão da Conceição sem este pedaço fundamental da vida dele. O cara não tem uma perna. Ele não tinha uma perna, perdeu a perna muito jovem, inclusive. E aí, havia controvérsias, porque ele dizia que a responsabilidade era do governo do Estado. Logo, do governador, porque havia toda uma questão política ali de quem era o prefeito, de quem era o partido do prefeito. E isso, por assim dizer, gerou uma incompatibilidade com a biografia judicial. Então, há controvérsias e não sou eu quem vai dizer não vamos contar essa história. Questões judiciais impedem, impediram até hoje que o documentário viesse à luz. por de que houvesse, porque não chegou nem a ser, mas enfim, você sabe, o Brasil é o país do não dito. O Brasil é um país que tem um problema com a memória, a gente não consegue falar do passado. Tudo beira o não dito, o temor, a aversão, não queimaram os arquivos da escravidão? Cadê os arquivos do exército da época da tortura? Cadê? Entendeu? Eu fui olhar os arquivos, estava tudo sobrando do meu pai, porque quando ele foi preso, oficialmente, não tinha mais nada. Se nem na prisão oficial eles deixaram alguma coisa. O Brasil é o país da memória curta, não é à toa que a gente está na situação que a gente está. Entendeu? Não é à toa. A gente não pode, assim, não dá, assim, olha, eu estou até gaguejando, desculpa. Não, aliás, é bom lembrar o seguinte, foi um detalhe que eu me esqueci de contar. Tivemos que exumar o cadáver de Norberto Nering para provar que ele não havia se suicidado, se enforcado com uma gravata fantasia num hotel da boca do lixo. Até isso foi necessário fazer e, mesmo assim, o reconhecimento de como Norberto foi morto levou anos a fio. É esta dificuldade sobre a qual fala a Marta da memória. agora, imagino, Marta, que, invejo a sua experiência, que Manuel da Conceição seja, assim, para você, um tipo inesquecível. Ele é, porque ele era um cara muito tranquilo e ele cantava em chinês, porque ele foi para a China, lá pelas tantas, no exílio dele, ele passou um tempo na China, ele cantava músicas em chinês, a gente gravou o Manuel cantando em chinês, quer dizer, o cara que saiu, que afundou as histórias que o Manuel conta, Juca, são, assim, todas terríveis, mas tem histórias, lindas histórias terríveis, ele conta a história de um massacre, aí, porque a gente tem que falar da memória do medo, Brasil é um país calcado no medo, Juca, isso a gente tem que falar, sabe, a gente tem que falar do medo. Por exemplo, uma das histórias que ele conta é a história de um massacre que aconteceu pelos grileiros, porque ele diz assim, era terra devoluta, a terra foi ocupada, interior do Maranhão, anos bolinha, sacro passado, anos bolinha. O que que acontece? Vinha os jagunços e com os fazendeiros quando a terra passou a ter um valor, e ele narra um massacre, né, de uma família inteira de jogar a criança contra a parede da casa, da avó, assassinada com um facão cravado no piso da palhoça, porque era aquelas casas de barro, são relatos que a gente ouve, Juca, do nazismo, e a gente se choca tanto, nossa, como os nazistas eram monstros, mas no Brasil acontece a mesma coisa, acontece a mesma coisa até hoje, lembra daquele deputado assassino da Serra Elétrica? Esse é o Brasil, esse Brasil não mudou, o genocídio que nós vemos hoje é uma continuação de algo que estava ali, sempre esteve, em algum momento a gente vai ter que encarar isso para ter futuro, entendeu? Você quer exemplo melhor de falta de empatia, de pregação da violência do que nós temos, né? No homem que, infelizmente, esse país, por desses equívocos históricos, absolutamente inenarráveis, conduziu a presidência da República. Enfim, vamos fazer mais um breve intervalo e vamos voltar com o tema Revisitar a questão da lei da anistia. Até já. Eu converso com a roteirista, com a documentarista, com a doutora em cinema brasileiro, doutora em cinema pela Universidade de São Paulo, Marta Moraes Nering, minha queridíssima filhada de batismo, filha da minha queridíssima prima Maria Lígia Quartim de Moraes, a IA, socióloga, professora, intelectual, mulher guerreira, filha do meu querido compadre, morto sob tortura em 1970, no DOICOD, na Operação Moderante, Norberto Nering. E eu queria introduzir o tema Lei da Anistia. E, para isso, chamo Rogério Sotili, do Instituto Vladimir Rezog. Eu queria ouvir de você uma questão de que o Instituto Vladimir Rezog está muito empenhado em trabalhar e discutir, que é a questão da memória. Memória que é fundamental para o teu trabalho, para o cinema brasileiro e para a justiça no Brasil. O Instituto está empenhado em reabrir uma discussão sobre a lei de anistia. Nós entendemos de que o Brasil é um país violento porque é um país que nunca produziu as condições necessárias para que seja feita a justiça no Brasil, promovendo o fim da impunidade. E nós estamos com uma campanha de reinterpreta já STF que tenta fazer com que o STF mobilizar a população brasileira, a sociedade brasileira para que o STF retome a discussão sobre a reinterpretação da lei de anistia. Se o Brasil não assumir a responsabilidade pelos acordos e os pactos internacionais que consideram o crime de lesa humanidade como crimes não passíveis de anistia e que não podem prescrever, nós não conseguiremos virar a página da história do Brasil. E assim, nós continuaremos convivendo com isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é a violência, o desrespeito ao Estado de Direito, o desrespeito à democracia. e eu sei que isso tem muito a ver com todo o trabalho, com toda a liberdade de expressão, com todo o trabalho de cinema e de arte no Brasil. Eu queria um pouco ouvir de você o que você pensa disso. Obrigada, Rogério. Linda pergunta. E a questão é o seguinte, a gente estava até falando isso no último bloco, que o que nós vivemos hoje é esse afloramento, por assim dizer, de uma violência que sempre esteve presente. Uma das questões, aí eu vou voltar à questão do 15 Filhos, porque uma das consequências da gente ter realizado o filme foi que nós tivemos que refletir sobre o que ele significava e debater com as pessoas. E ao debater com as pessoas, o que foi ficando claro cada vez mais é essa questão da memória do medo. Ou seja, que existe uma dimensão privada da dor, que é a dor da perda pessoal, eu perdi meu pai, o outro perdeu a mãe, o outro, enfim, etc. E a dimensão pública, a dimensão pública pertence a todos. E isso era algo que era muito importante pontuar, porque a nossa compreensão não é que nós éramos, que claro, quem perde o pai na tortura é uma vítima, sem dúvida, porém não era, o nosso mote não era esse, nós entendemos que todo mundo tinha sido vítima. Quando alguma pessoa de um país morre na tortura, quando uma mulher, e aí eu vou generalizar um pouco, quando um jovem negro da periferia morre baleado, quando uma mulher morre espancada pelo marido, o Brasil inteiro perde, porque nós estamos fomentando, acobertando, engolindo, e convivendo com uma cultura de violência, isso tem implicações, isso tem implicações, então, veja, a questão da tortura, ela já começa ali na época da abolição, do que foi feito, a famosa queima dos arquivos e a escravidão. A gente não tem notícias de torturador da ditadura Vargas que tenha sido punido, nem processado, ou seja, a história de impunidade da tortura no Brasil é uma história que vem desde, desde sempre, desde que esse país foi invadido pelo colonizador branco, que se perpetua, isso como um modo de operar, é um modo de dominação social, não está desvinculado, a gente tem o lado da alegria, que é o nosso respiro contra a violência, é o respiro, é o respiro que a população encontrou para conseguir sobreviver, a subjetividade de sobreviver à violência do Estado e seus representantes diretos e indiretos, porque a milícia é um representante indireto do Estado, a gente sabe as ligações que tem a milícia com a polícia. Agora, eu lembro quando, em 2004, eu fui no congresso do LASA, aquela Late American Study Association, e apresentei um trabalho exatamente chamado Memória do Medo. e essa apresentação desse trabalho motivou a vinda para o Brasil de um representante da Transitional Justice, que é aquele organismo que estava promovendo a pacificação do Peru, que, como se sabe, teve a questão da guerrilha do sendeiro luminoso, dos embates com as forças, e havia um problema nas vilas, porque metade era governista e metade era do sendeiro. Como é que você pacificava um pequeno vilarejo na cordilheira? E aí, eu não sei o que aconteceu, porque nisso eu tenho vários avatares na minha vida, nessa época eu devia estar envolvida com algum outro avatar, quando veio a pessoa da Transitional Justice, a gente teve um almoço e eu não consegui seguir adiante para entender o que estava acontecendo, mas respondendo ao Rogério, sem dúvida alguma eu preciso reinterpretar essa lei da anistia. E tortura é crime hediondo, e é crime hediondo na ditadura e é crime hediondo hoje. É crime hediondo, ponto. Não existe perdão para crime hediondo. E a diferença, a grande diferença, Juca, é a seguinte, é que a esquerda não torturou. A esquerda não torturou. A tortura é crime hediondo. Não, aí há uma série de questões, né, Marta? Primeiro que é uma confusão brutal nessa discussão no Brasil de dizer a anistia para todos, a anistia a anistia não pode contemplar a violência de Estado. É óbvio que não pode, porque a violência de Estado ela é uma coisa que subjuga aqueles que lutavam contra um Estado ditatorial em circunstâncias absolutamente desequilibradas. e quem lutava contra o Estado ditatorial foi punido com a morte, com a prisão, com a tortura, com todos os ingredientes que nós conhecemos. Agora, o ministro Lewandowski deixou muito claro no parecer que deu em relação a esta questão e daí a necessidade da reinterpretação de que há certos crimes que não prescrevem. Crimes leso-humanidade não prescrevem jamais. É um equívoco dizer que a lei de anistia promove a impunidade. Esta é a interpretação que interessa aos que cometeram a violência. Não te parece isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É preciso reinterpretá-la. Agora, é claro, quando é que a lei de anistia foi promulgada? Em 79 por um ditador. Entendeu? E ela subsidiu toda uma interpretação de igualar aos dois lados. Era a interpretação que interessava a ditadura. Era a interpretação que interessava a elite que apoiou a ditadura. E a elite que apoia este governo. Vamos lá, o governo não se sustenta de brisa. Tem apoiadores fortes. Claro, claro. E essa interpretação evidentemente interessa. Basta ver a dificuldade do lançamento desse manifesto encabeçado pela Fiesp, não é, Marta? Exatamente. com a economia indo para o buraco, com 14 milhões de desempregados, com 19 milhões passando fome, com a gasolina a 7 reais, com o dólar a 5. Não podemos mais levar a empregada para a Disney. Quem diria, não? Que chegássemos a este ponto. Mas, Marta, o Rogério toca num assunto, mas tocou de passagem, mas queria te ouvir, pelo menos pontualmente, em relação a uma questão que é a questão da memória do cinema. Ô, Marta, estamos vendo o que está acontecendo na Cinemateca. Qual é o paradeiro disso? Juca, é o seguinte, por alguma razão museus, Cinematecas, acervos queimam e banco não queima. Por que será? Acho que dentro dele, a violência também faz parte do apagamento da memória. a desqualificação de uma memória. Essa questão do descaso criminoso em relação aos arquivos da Cinemateca é programada, basta ver quem está lá. Agora, o problema é o seguinte, a perda é irreparável, porque a gente sabe que a película, o material do qual os filmes são feitos é altamente inflamável por uma questão histórica. Hoje em dia está tudo digitalizado, mas tem filmes que não foram digitalizados, exatamente por questão de verbo, e também porque você tem que preservar a matéria, o suporte. E é criminoso, porque inclusive esses acervos têm valor econômico. Basta você ver quanto custa um minuto de material de arquivo que você vai comprar de acervo do Iná francês ou de qualquer acervo norte-americano. Então, ele é duplamente criminoso, é criminoso pela história, pela perda de uma memória visual que nos mostra as imagens do nosso passado, que nos conta quem somos. E esse acervo é acervo do Primo Carbonário, do João Manzun, de todos os documentaristas. O que está em jogo aí é algo muito, muito, muito grave. Muito grave. E sem contar, evidentemente, a vida das pessoas que se dedicaram à preservação de todos os funcionários, cuja vida, carreira de vida foi pautada para cuidar desse acervo. É um crime. A gente está diante de um crime. Um crime de... É um negócio que eu me empolgo para falar, mas é criminoso, Juca. É criminoso. É criminoso. Mas é deliberado. Deliberado. Essa que é a grande... Assim, o aspecto infernal do que nós estamos vivendo é essa apologia do horror, essa apologia do descaso, essa apologia do descalabro, de dizer queima, queima floresta, queima arquivo, de desvalorizar tudo aquilo que completa e forma a nossa subjetividade, a nossa memória. A violência não é só física, é uma violência cultural também. E elas vêm junto, na verdade, sabe, Juca? Elas vêm... E é inestimável, assim, inestimável. Você consegue ensaiar, Marta, a resposta à pergunta que não tem preço de como é que nós chegamos a esse ponto? Juca, eu acho assim, que a gente... Ai, não sei, Juca, é difícil falar isso, mas eu acho que isso já estava anunciado. Sabe? Quando... Já em 2013, já em 2012, a gente já estava sentindo o cheiro disso chegar. sabe? A gente estava sentindo esse cheiro, porque eu acho que em algum momento perdeu-se, nesse processo político, perdeu-se o olho a olho. Sabe? Em algum momento, o próprio processo político virou uma febre econômica, virou uma possibilidade de consumo, virou uma inserção pelo consumo. E ou você valoriza a floresta, ou você valoriza o consumo. a quantidade de objetos que tem no mundo manufaturados pela mão humana, agora é maior do que a massa natural. A gente está conseguindo virar. A gente tem mais produto de cultura do que produto de natureza. Não em termos absolutos, eu estou chutando um pouco de orelhada, talvez tenha algum biólogo, algum físico, algum químico que vai me detonar por isso, mas, pelo menos simbolicamente falando, vai... sem termos de toneladas. Mas a verdade é que a gente está com uma sobreprodução de manufaturados, de coisas, e a gente perde o quê? A gente perde a nossa cultura, a gente perde a memória. Nós somos devorados por uma máquina de engolir tempo chamada celular, por uma máquina de comer tempo chamada... Nós estamos nos projetando nas coisas e nas máquinas. E isso se dá por meio do consumo. Isso se dá por quê? Porque o dinheiro passou a valer mais do que aquilo que é memória, é roda de conversa. Lembrando, há cinco anos fez-se o golpe contra Dilma Rousseff, decretou-se o impeachment, prometeu-se o paraíso e o Brasil desceu a ladeira. Eu gosto sempre de lembrar uma frase de Pepe Mujica. Ele diz o seguinte, eu não sou pobre, eu sou sóbrio e sou livre. não sou prisioneiro do consumo. Isso é um ensinamento de uma sensibilidade sobre a qual todos nós devemos pensar. Martuxa, estamos terminando, você tem 30 segundos. A esperança sobrevive. Vamos virar o jogo? Vive, a gente vai virar o jogo, claro. A gente fala do passado para poder olhar para o presente. Claro, entendeu? A gente fala do passado, a memória é importante, porque com a memória a gente aprende, a gente não vai ser pego na curva. Às vezes a gente até é pego na curva, mas aprende e segue. E esse foi um grande ensinamento de uma nova conceição, inclusive. Sempre para frente. É isso aí, é isso aí. E você nos deu mais uma aula de sensibilidade. Um beijo grande. Amo você de paixão. Quinta-feira, nove e meia da noite, estaremos aqui de volta na TVT, canal 44.1 em São Paulo, na TVE da Bahia, às terças-feiras, nove e meia da noite. E lembrando sempre, cada vez mais, que desesperar já. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho